Grande professor Clóvis, Ivanilso aqui do Amapá, Extremo Norte. Professor, eu queria lhe dizer que eu já fiz curso online e eu prometi que eu nunca mais faria, porque depois que eu me inscrevi, diante de todas as promessas que eu ouvi e vi dos professores, eu me sentia abandonado, eu não tinha com quem tirar dúvida, eu não tinha com quem dialogar, eu prometi nunca mais fazer um curso online, mas aí na busca pelo conhecimento, eu acabei encontrando uma live sua e eu senti uma coisa diferente, eu senti uma metodologia diferente, eu senti um empenho diferente e a minha promessa foi descumprida, eu novamente me inscrevi num curso, eu entrei para a sua comunidade e hoje eu posso lhe falar que tenho muito orgulho de fazer parte, porque o senhor falou diretamente comigo, o senhor, depois que eu me inscrevi, o senhor não me abandonou, o senhor tira minhas dúvidas todo dia se necessário, o senhor interage com seus alunos todo dia e aquela comunidade é mais que uma comunidade, é uma família. professor, sinto muito orgulho de fazer parte da sua comunidade, indicaria para qualquer aluno e lhe digo mais, se hoje eu aprendi e eu tenho certeza que vou aprender mais, porque cada dia eu avanço, eu devo isso à sua dedicação, o senhor realmente é um professor diferenciado, tenho orgulho de ser seu aluno.